Olá, gurias! Nesse vídeo eu fiz a aplicação da tinta Bigen e vou falar para vocês um pouquinho do que eu achei e do que eu não achei. O kit vem assim, meninas, a caixinha, um tratamento pós-cintura, o pó, acho que isso aqui é o medidor, a luva e o manual. Então, gurias, agora eu vou colocar o pozinho, todo o conteúdo dele, tá? Não deixa nada não, tem que utilizar tudo. E esse copinho branco que vocês estão vendo na minha mão esquerda, ele é um medidor de água e eu vou ter que colocar cinco medidas para essa quantidade de pó conforme pede a embalagem, ok? Bom, meninas, como tem pouquinha tinta para o meu cabelo, né, como tem muita pouquinha tinta para o meu cabelo, eu vou estar passando de uma maneira que espalhe melhor. Então, eu vou começar de cima para baixo, para a cuba. E aí E aí E aí E aí Então, meninas, esse foi o resultado, ó. Escureceu bastante o cabelo, tirou os brancos, ó. Tirou os branquinhos, não ressecou o cabelo, não me deu queda, não deixou o cabelo elástico, ao contrário, deu tudo certinho, é super compatível com o cabelo que tem ENE e até eu senti mais fofinha a raiz. Parece que essa tintura dá uma cuidado no cabelo também, legal, ela não resseca nem nada. Eu gostei muito do resultado dessa tinta. Pena que eu usei a preta. Eu tinha vontade de usar preta azulada, mas eu não encontrei para comprar. E como eu ganhei essa daqui na feira do ano passado, resolvi estar usando logo para não deixar ela... para não deixar ela perder a validade. E acabou que eu gostei do resultado. Ficou bem pretinho, ó. Tá mostrando bem de baixo no pedaço de vídeo. Então, se você tinha essa curiosidade para saber se a bijenha era compatível com o ENE, ela é compatível com o ENE. É super fácil de ser usada. Se você gostou do vídeo, não esquece de estar favoritando, de estar compartilhando, de estar também participando aqui no meu canal e principalmente comentando. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e também de estar participando do blog, viu? Tem muita coisa que eu escrevo no blog e não coloco aqui. Até a próxima. Tchau!